Bom dia Mário, bom dia aos ouvintes do Café Forró e Política O Comitê de Prevenção e Enfrentamento às Violências LGBTfóbicas criado pelo governo de Pernambuco tem como objetivo avaliar e acompanhar os casos de violência de gênero no estado O governo vem articulando com outras instituições do movimento LGBTQIA+, e busca elaborar ações de assistência e qualificação para este público Anelisa Sobreira, secretária da Mulher, destaca sobre as ações que vêm sendo executadas pelo Comitê de Prevenção e Enfrentamento Nesse comitê, estão trabalhando de forma integrada para capacitar, assessorar, mobilizar e criar as ações em articulações com os municípios oferecendo prevenção, acolhimento às vítimas e punição aos agressores O comitê, que pode contar com a secretaria estadual, várias secretarias estaduais coordenadorias LGBT de Pernambuco, centros de referência do município A saúde da população LGBT de Jaboatão, GT Racismo da Polícia Civil, centros municipais, enfim, vários organismos Então a rede de enfrentamento de violência contra as mulheres do estado de Pernambuco atualmente ela conta com 597 equipamentos para dar reforço ao comitê A secretária da Mulher destaca também sobre as ações de capacitação para este público No próximo dia 13 de julho, com a equipe de teleatendentes da Ouvidoria da Mulher de Pernambuco além das nossas 12 coordenadoras regionais da Secretaria da Mulher além de servidoras, servidores, coordenadorias e secretarias do município E o tema dessa capacitação é exatamente Dialogando o Enfrentamento à Lesbofobia, Bifobia e Transfobia A capacitação, ela antecede uma campanha que será lançada ainda este mês com cartazes afixados nos ônibus, metrôs, equipamentos públicos e demais locais de acesso à população da região metropolitana do Recife e do interior de Pernambuco A Secretaria da Mulher, em articulação com a Secretaria de Defesa Social realizará também capacitação para policiais civis e militares de Pernambuco Por fim, eu deixo aqui um registro e ressalto que a Secretaria da Mulher de Pernambuco vem acompanhando pessoalmente os casos das trans Calindra, que foi em Recife Roberta, em Recife Pérola, Recife e Fabiana, em Santa Cruz de Capibaribe E que esse conjunto de ações será praticado de forma efetiva e permanente até que nenhuma mulher sofra violência ou seja morta pela sua condição de gênero ou orientação sexual É importante lembrar que a LGBTfobia é crime no Brasil E que antes de mais nada, precisamos respeitar as pessoas independente da orientação sexual e da identidade de gênero Volto com você, Mário Brando Austin, Rádio Cidade Todo mundo ouve, todo mundo vê